A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou a minha vida, me faz um milagre, e toda a minha palavra me chama para agora, e Jesus grita-me. Tu és a sua vida, a força que há em mim, Tu és o filho de Deus, que vier que trate em mim, e Deus tu és a minha vida, e Jesus grita-me. Eu sou a sua vida, me chamas de caro de Deus, e tu és a sua vida, me faz um milagre, e 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 a sua vida, me faz um milagre, Toda a minha história, ressuscita os meus olhos Toda a minha vida, guarda-me o meu ar Toda a minha história, me chama agora Jesus, me fazia O nosso jogador aqui dentro do campo akhê, eu te dou , meu amarelo Primeiramente, agora eu obter o futuro Todo o esmangelo,asında sobre senhores rapidinho, 3 minutinhos para o final de entregar o mundo. Primeiramente, orgulho que ouvimos o título da ação, a cada vez que temos, igreja, a praia e lisa, nosso poesia, que é bem antes, que nasceu pelos seus 20 anos de idade. Amém? Amém. Hoje estivemos comendo um poesia coloruda que vem ali na Cicaporte, e agora, nós moramos a ver esse ciclo, que gama, né? Se ganha em uma cobertura, jovem ainda, e a casa do pessoal, que eles estão indo, para nós, 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 amém? Amém. Amém. Querido? E também no coral, no todo o dia, e é uma época, na própria pequena noite, eu vi, da nossa filha, a nossa filha tão amém, onde está ela? Oh, maravilha! Esqueceu o que eu falo para o meu gol, não é, minha bebida? Ah, eu vi tu, não, mas eu vi. Não, ela, assim, não é. Deus abençoe a minha bebida. Queridas, eu sou entre as crianças. Amanhã, em terça-feira, temos um grupo de emprego, para a comunicação de ministros do nosso estado ali no Rio vamos sair pela manhã, terça-feira e logo amanhã e nesse grupo valeu e o professor de Maranhão e o presidente Francisco vai receber para nós aí o trabalho da ONG está na sua mão a partir de hoje o trabalho da semana eu sei que eu tenho em aula mas pode, né então, que você prefere da semana, muito agradecido outra coisa, vamos eleição do círculo de oração de ativo de governo a partir das frações de 30 nós estamos aí para o governo do governo nós estamos aqui para nós comandar essa grande eleição do seu coração está sendo bem aí certo, vai lá tudo certinho e vai ter para colocar aquilo que está no coração dele, não no coração da gente no coração dele, tá bom? eu não faço isso eu sou o professor de Maranhão da produção que eu estou comigo que parece, com exceção com o meu homógeno e o meu poder de ter um menino onde eu mais quase que é o homem já pensado e esse homem não vazou nada mais homem se devia pedir homem se devia no supermundo do governo do crime pense bem pense hoje muitos vão lá progênto de Cristo também amém 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 E vamos ouvir a nossa equipe, fazer o trabalho deles, com alegria, eu não pense que é uma equipe unida, nossa igreja, como tem mais misioneira, mas essa equipe, que ela via e faz, é, carregando, carregando o fórum, não é uma carregando a outra, não é um outro outro, é uma equipe tremenda, reprimida, pastor. Eu estou morrendo, não é, e nós vamos ouvir a nossa equipe tão bonita, nós vamos estar aqui, é uma semana, um processo, e por um momento que ele tinha ali, e fica aqui um vídeo, pastor, e Deus, eu tenho que conviver com o senhor, pastor, se eu não quiser que eu tiver alguma coisa no meu lugar, quando eu vejo três membros aqui, correndo lá junto comigo, o que está acontecendo? Quando eu vou ouvir isso aí, nós vamos falar, pastor, não, senhor, fica francisco mesmo, ó, eu amo a você, por esse, esse, bem, não é, esse, mais abençoado aí, que Deus tem que conviver, não é, e Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus O que é que se aprende? Saindo perto da nossa terceira forma? Amém? Amém! 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 Porém, nos vemos, nós vamos passar a questão para vocês. Primeiro, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores. 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 Senhoras e senhores.